O Ministério da Defesa e a ONU Mulheres firmaram uma carta de intenção com o objetivo de ampliar a presença feminina em operações de paz. O documento é o primeiro do gênero a ser firmado pelo organismo internacional e foi assinado pelo ministro Celso Amorim e pela secretária-geral adjunta das Nações Unidas e diretora executiva da agência Michelle Bachelet. O documento também reconhece o papel de liderança do Brasil na busca da paz.